Na hora de construir ou reformar, não conte com a sorte, conte com a telha norte. Azia, dor de estômago, queimação, magnésia bisurada, é alívio imediato. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Para mais informações, acesse magnésia.com.br, LG OLED TV 4K, é real ou LG. A Gafisa tem condições inesquecíveis para você comprar seu apartamento. Acesse gafisa.com.br barra inesquecível. Quer férias? Vai de CDC sempre com você. Assine Claro TV. A paz. For you, baby, die for you. Em amortecedores. This is America. Sou um futebolê, sul-americano, sul-americano. Vamos levantar a casa, vamos levantar. Timi vai lá, 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 Timi vai lá. Alô São Paulo Um grande abraço meus amigos da Jovem Pan Em todo o Brasil, em todo o Brasil Aberto o microfone da Pan Diretamente da Arena de Costa de Undon Onde a seleção nacional do Brasil Faz a sua estreia na Copa do Mundo de 2018 O Brasil, nessa linda arena da cidade de Costa de Vai estranhar, gente, na seleção da Suíça Talvez os suíços sejam os adversários mais difíceis Nessa primeira fase para a seleção brasileira É este o jogo que nós vamos transmitir para tudo o Brasil Que começa daqui a pouco, a partir de 21 horas, horário de Costa 15 horas, horário do Brasil Estamos seis horas da frente em relação ao horário brasileiro Para nós, assim, o melhor em uma vizinha da Suta Vestes Com a maior facilidade, nós, assim, vai lá, Brasil Novo Ford Cargo Power O motor mais potente da categoria Na hora de construir ou formar Não conte com a sorte, conte com a telha norte Assim, dor de estômago, queimação, vaginácia, vigor visurada É alívio imediato Se persistirem no seu tomatomético, deverá ser conselhado Para mais informações, acesse magnésia.com.br LG OLED TV 4K É real ou LG? Gaviza, Gaviza conosco também nesta Copa do Mundo Que tem condições inesquecíveis para você Comprar seu apartamento é fácil Gaviza.com.br Barra Inesquecível Carpérias, meu amigo Vai de CBC Sempre com você Assine Claro TV A partir de 49 e 90 E Monrobo Líder do Mundial em Amortencedores É um timaço de patrocinadores da Jovem Pan Nesta Copa do Mundo Tô vendo o Lice Nessa aqui Tô emocionado É na sua primeira Copa E vai gastar comigo É uma manchetinha de cada um A primeira do Lice Nessa Comigo aqui É só manchete Lice Vamos lá Me dá manchete Estádio tá bonito Vamos chegando 45 mil pessoas espalhadas por aqui E a maioria de Brazuca Truzida pro Brasil Por esta região Me dá o destaque Lice Anoitecer espetacular Aqui em Rostov do Dom Lilsson As margens do Rio Dom Time confirmado Para a partida de estreia do Brasil Aquele mesmo que entrou em campo Na semana passada Marcelo é o capitão da estreia Nilsson Afanado meu filho Só tenham calma no retorno Porque o Lice tá no meio aqui Falando Depois da conclusão Vocês avisam Daqui a pouco vem aí O nosso Nilson Capetinha Mas vamos girar Todos nós Na integrante da equipe E as partidas da Pan Maransi Espífalo Destaque da seleção brasileira Diga nós Espífalo Olha Nilson Seleção brasileira já escalada Viu a seleção do México Vencer a seleção da Alemanha Já tem gente sonhando com o cruzamento Se o Brasil for o primeiro colocado A Alemanha é o segundo Já tem gente que não quer nem imaginar Essa possibilidade O Fred Está bem melhor da lesão Mas cortado pro jogo de hoje Não fica nem no banco de reservas A seleção vai com o que tem de melhor hoje Pra pegar a seleção da Suíça E não poderia ser diferente Neymar A grande esperança do Brasil Nilson Ah legal Agora o André Canieri Vem aí E vai trazendo destaque Da seleção suíça Aqui Arena de Gustave Ondon Em Gustave Estamos a mais de mil quilômetros de Moscou Vamos lá meu caro André Canieri Vem dar o destaque da Suíça André Nilson Cesar Pra muita gente A Suíça é o adversário mais complicado Nesta primeira fase do Brasil Disputa pela quarta vez seguida A Copa do Mundo já está escalada As principais estrelas Os principais jogadores confirmados Como o Shaquiri Como o Xhaka Garantiu a vaga na Copa do Mundo Apenas na repescagem E agora busca a classificação Para a próxima fase Acredita nisso Gosta do jogo coletivo E defensivo Apesar disso Promete Não vai só se defender Diante do Brasil Tá falado Este é o nosso Este é o nosso O André Canieri Trazendo o destaque Da seleção nacional Da Suíça Que pega o Brasil Daqui a pouco Aqui em Gustave O destaque Agora vem do meu parceiro Meu amigo Van Feta Aquela manchetinha Van Feta Depois você vai conversar Com o Capetinho O Flávio vai coordenar Essa conversa Vamos lá Meu caro Van Feta Seu destaque Van Feta Boa tarde Passa O meu destaque É o seguinte Começando a Copa do Mundo Aí pro Brasil Somos todos brasileiros Vai Brasil Na nossa É isso aí Van Feta Este é o Van Feta Que está conosco Também que é Nilson Daqui a pouco Vai dar o seu destaque Com o Flávio Agora eu quero o Flávio Flávio Prato Vem aí Brasil e Suíça Aqui em Gustave Ondon Lintarana de Gustave Vamos lá Flávio Boa tarde Nilson Cesar Boa tarde amigos da Jovem Pan Dentro da normalidade Jogo muito duro Para a seleção brasileira A linha de 5 Temível Da Suíça Se demorar Para sair o gol O Brasil Precisa ter nervos E frieza Porque senão A coisa pode engrossar Afanado O portanto está apresentado A melhor equipe de esportes Do Brasil Na volta eu quero o Flávio Começando com o Edilson Com o Van Feta Vai ter uma falinha Coordenando daí Esta conversa Daqui a pouco Nós voltamos De Gustave De Gustave Ondon O suco começa Daqui a pouco Está em cima Está bonito hein Luiz Está bonito hein Luiz Está bonito Espetacular A quantidade de brasileiros Do lado de fora Impressiona Nilson Muita gente Aqui na Arena De Rostov E a expectativa De que o Brasil Vai ter grande apoio Nessa noite Na chegada do time Rapidinho O Gilson Kleber Xavier Assistente do Tite Disse que o pedido Para a equipe É de continuar Com as boas atuações Dos últimos amistosos É falado rapaz Dentro de 30 minutos Todas nós estaremos de volta Direto Rostov Ondon Para você aqui na Rússia A estreia do Brasil Dali Dali Brasil Dali Dali Brasil Eu estou arreviado Copa do Mundo É comigo Corapa 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 Corapa